Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil. Agora liberou geral, hein? Você pode abrir a sua conta internacional BB das Américas. Antes era impossível, né? Porque precisava de 10 mil dólares para poder aplicar na conta. Agora basta 100 dólares, você abre a sua conta BB das Américas. Aqui no Brasil, você terá uma conta global e o cartão de débito do BB das Américas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem de vocês que nunca viu o nosso vídeo do BB das Américas? Dá uma olhadinha. Vídeo 1, vídeo 2, falando tudo sobre o Banco do Brasil das Américas. Como vocês sabem, o BB das Américas tem uma ligação aqui com o nosso BB no Brasil, onde você pode fazer câmbio diretamente no aplicativo do Banco do Brasil para o BB das Américas. Muito fácil, rápido, inclusive. Eu já fiz várias vezes quando eu tinha a conta oficial do BB das Américas. E aí, abrindo uma conta oficialmente da forma tradicional, que é investindo 10 mil dólares na conta do BB das Américas, você pode solicitar o cartão de crédito Visa Platinum, Visa Platinum Plus ou o cartão Classic do BB, né? Mas aí o dinheiro fica retido, é investido na conta do BB das Américas e o limite é atrelado ao seu investimento, tá? Mas essa conta que você abre direto no app do BB agora é muito mais fácil e rápido. E eu reabri a minha conta no BB das Américas e eu vou mostrar para vocês. Veja comigo na tela do vídeo. Você vai clicar aí no BB, no seu aplicativo do Banco do Brasil, e em seguida vai clicar nos três risquinhos em câmbio. Logo, em câmbio, vai aparecer consulta taxa de câmbio, comprar moeda estrangeira, enviar ordem para o exterior, aqui neste caso, você poderia enviar ordem para o BB das Américas, tá? Receber ordem no exterior, Visa Travel, que é o cartão pré-pago do BB, transferências internacionais e conta BB Américas Novo. Atualize seu aplicativo, tá certo? Pronto. Feito isso, você vai ter a informação, abra sua conta digital em dólar nos Estados Unidos. detalhe da conta, corrente ASE BB Américas. O depósito mínimo é 100 dólares, sem cobrança e tarifa de manutenção, segurada pela FDIC, que seria a garantia do governo americano, tá certo? Limite diário de saques é de 500 dólares e limite diário de compras é de 1.500 dólares, tá? Esta conta somente poderá ser aberta por clientes ativos do Banco Brasil SA residentes no Brasil e maiores de 18 anos que não tenham sido clientes BB Américas Bank nos últimos 12 meses. Acredito que eu já não estou mais 12 meses lá. Apenas um titular por conta. Por regulamentação americana, precisaríamos obter, verificar e manter as informações que identificam o indivíduo para a abertura da conta, tá certo? Então seria mais ou menos isso. Conta corrente ASE, sua conta em dólar nos Estados Unidos. Realiza compras com seu cartão de débito Visa BB Américas Bank, é um outro cartão que você vai receber, sem taxas internacionais dentro dos Estados Unidos. Sacar dinheiro sem taxas em até 40 mil caixas eletrônicos conveniados. Acesse sua conta 24% através do Online Bank e do aplicativo móvel do BB das Américas. Transfere dinheiro para a conta ASE pelo aplicativo BB SA com facilidade. Envia dinheiro para o BB SA com rapidez, segurança e sem custo através do BB Remessa. Conta com uma central atendimento exclusiva 24 por 7. Paga suas compras com Apple Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Então tem as informações aqui. E bem-vindo ao BB das Américas iniciar então a abertura, tá? Em apenas alguns minutos você completa sua solicitação de abertura de conta. Vai precisar apenas do CNH ou RG, CPF e um comprovante de endereço e uma selfie sua, mais nada. Não vai pedir passaporte, não vai pedir comprovante de renda, nada disso. Tá certo? É muito rápido, fácil essa conta aqui. Você vai digitar e escolher o que quer enviar o código por e-mail ou pelo celular. E aí você escolhe da forma que você acha melhor. E quando você completar todo o ciclo, vai chegar as informações assim. Seus dados foram enviados com sucesso. Vamos analisar suas informações e enviaremos uma resposta via e-mail em até 5 dias úteis, tá? Pronto. Sua conta do BB das Américas foi aberta com sucesso, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, aqui nesse caso é uma conta simples. Vocês viram que o valor de remessa é baixo, né? Para abrir essa conta é rápido. Você vai precisar de 100 dólares inicial após a abertura da conta para ativar a conta. E aí vai receber um cartão na sua casa, o débito, e você vai poder comprar nos Estados Unidos. Ou com o cartão de débito, que eles vão mandar para você um Visa Classic. Eu tenho ele, inclusive, no vídeo eu mostro. Ou você pode cadastrar o cartão via Apple Pay, Samsung Pay também. E pagar aí por aproximação com o celular. E caso você queira dar um upgrade na conta, teria que ser daquela forma que eu falei para vocês. Você se dirige até uma agência do BB das Américas, pede uma conta mais robusta. Talvez eles devam fazer para você ali o upgrade da conta, como eu tinha antigamente, com cartão de crédito e tudo mais. Mas tem tarifa. Essa conta é boa, que não tem tarifa. Você vai deixar aí 100 dólares na conta para ativar. E, teoricamente, você não paga tarifa nenhuma usando o cartão BB das Américas. Eu fiz, mas sabe por quê? Eu fui aprovado no cartão do América Express nos Estados Unidos. E como a fatura precisa ser paga via uma conta, ou via remessa através de uma conta global, eu teria a opção da conta Nômade, da conta do C6, ou até mesmo tendo essa conta do BB das Américas. Como eu vou manter um dinheiro aqui na conta só para pagar a fatura do cartão do América Express, então eu teria a possibilidade de pagar a minha fatura pela minha conta aqui do BB das Américas, sem precisar de ficar jogando dinheiro em outra conta pré-pago. Como eu tenho aqui a conta do BB das Américas, para mim é muito fácil enviar por aqui, para mim fica mais fácil, então, trabalhar a conta do BB com a conta global das Américas. Eu já tive uma conta lá, não gostava muito devido às tarifas, né? Mas, a princípio, só para isso, vai valer a pena para mim, porque eu não terei cobranças aqui na conta do BB das Américas. E se você tem uma conta, abriu um cartão, não tem por onde fazer, não tem como abrir uma conta lá nos Estados Unidos, quem é cliente do BB tem essa possibilidade. E também você pode ter saques aí sem tarifa dentro dos caixas conveniados do BB, ok? Então, está aí para vocês a novidade BB das Américas, agora no Brasil, pelo aplicativo BB, muito mais fácil, né? Conforme mostrei para vocês aqui no nosso canal. Cartões de crédito e jota renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Fernando Aguiar, um grande abraço. Jardel Costa, um grande abraço. José Augusto, um grande abraço. Wesley Pinheiro, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto